Oi, meu pai, oi! Nas batonhas é protetor Olha lá, olha lá, olha aqui eu tomei lá Nas batonhas é protetor Olha lá, essa roda tem muito grande Nas batonhas é protetor Olha lá, também tem muitos baché Nas batonhas é protetor Olha lá, dá barquinha de mar Nas batonhas é protetor Clock é 1 no, é Nas batonhas é protetor Se da hora tem muito grande Nas batonhas é protetor roi, esse pão tem cheiro de marça Nas batonhas é protetor Olha lá, vai até a hora que você acha Nas batonhas é protetor Música 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 Aplausos